Hoje a Galeria das Flores apresenta a decoração da cerimônia e recepção de um casamento realizada na casa de campo. Os noivos queriam um ambiente acolhedor, suave e intimista. Os tons escolhidos para isso foram cor de rosa, lilás, branco e um leve toque com amarelo. O hall de entrada com um arranjo floral alto e farto, destacado por uma iluminação especial. Rosas, astromélias, lisiantos, botões de rosas, mini rosas, asters e orquídeas foram distribuídos pelos salões em vasos de diversos tamanhos. Na mesa de doces, os arranjos florais altos fizeram par com cachepôs em vidros e em prata e chamaram a atenção. Gaiolas suspensas decoradas com folhagem completaram o cenário discreto e elegante. Mais do que satisfazer, a Galeria das Flores sempre vai além, surpreendendo e superando as expectativas. Gaiolas Gaiolas Gaiolas